Em sessão solene no Palácio Tiradentes, foi concedida a medalha Tiradentes a capitã Tayane da Silva Bezerra e a José Ribamar de Almeida Cerqueira Filho, major do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio. Tayane ingressou na Polícia Militar há mais de 10 anos e é bacharel em Direito. Tem um vasto currículo na carreira, onde chefiou a sessão de comunicação social do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças. Já foi comandante do Esquadrão Escola de Cavalaria do Regimento de Polícia Montada e hoje é ajudante de ordens da Primeira-Dama do Estado do Rio, Annaline Castro. Essa medalha é uma comenda que o Parlamento reserva a pessoas que efetivamente as merece. Nós estamos contemplando dois hoje, a Dayane, por exemplo, é uma capitã que como policial militar é exemplar. Ela cuida e se dedica da segurança do cidadão. Hoje ela é lotada no Palácio Guanabara e tem um empenho maior, porque fica próximo ao Executivo. De modo que ela, formada em Direito, ela, na caminhada da vida pública, merece essa honraria. É uma grande honra para mim hoje estar aqui nessa casa, onde já estive algumas vezes, acompanhando medalhas de outras pessoas. Ter esse reconhecimento da sociedade carioca é uma enorme honra. Eu estou muito feliz e muito grata pelo dia de hoje. O cargo que ela ocupa já diz, então é uma alegria muito grande fazer parte hoje desse momento importante para a vida dela e também para a carreira dela militar. O outro agraciado, Dr. Ribamar de Almeida Cerqueira Filho, além de major do Corpo de Bombeiros há 21 anos, é formado em Odontologia pela Universidade Estácio de Sá e especialista em Implantodontia. Ele é mestre e doutor em Biologia Oral com especialização em implantes. O Dr. José Ribamar é exemplo de bombeiro que defende também a população e eu costumo dizer que o bombeiro é como se fosse a nossa família, porque a polícia tem um ato mais firme, como a doutora Daiane, mas no bombeiro você tem o ato de salvar vidas. E o Dr. José Ribamar, eu tiro o chapéu para ele, acho que a comenda que nós estamos lidando é uma comenda que nos dá muita honra porque ele é merecedor. Especificamente para mim, hoje eu vim para cá pensando nisso, é uma coisa ímpar, porque Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes era cirurgião dentista, ele era prático em odontologia, na verdade na época não existia a profissão regulamentada, não existia nem universidade e depois ele largou a profissão de dentista para ser militar. Ele foi militar pela na época Polícia Militar de Minas Gerais, na época não se chamava assim, ele era um militar de cavalaria. Então para mim é uma honra dupla, porque eu sou militar e sou cirurgião dentista, então assim, eu me sinto extremamente honrado, eu estou muito feliz nesse dia sendo agraciado pelo deputado que me conferiu essa medalha e pelos deputados dessa Casa de Leis que aprovaram a minha medalha, eu estou muito feliz.